Solta o ar, Paulo. O glúteo. Aperta o glúteo, Paulo. Aumenta o buraco de volta, permanecendo de costas. Vai. Isso. Temural, Paulo. Aí, temural, temural. Abre mais o dorsal, Paulo. O buraco de volta, mostrando o seu lado direito. Paulo, solta o ar, glúteo. Gira mais para os arcos, Paulo. Finalmente, sempre relaxados de frente. Aí, perna. Maurício, por favor, reversão, os abertos. Perna. Senta. Mata a borboleta, Paulo. Vai ao contrário. Para o seu lado direito. Aperta o glúteo, Paulo. Serrátil. Olha o glúteo, olha o glúteo. Aperta o quarto de volta, permanecendo de costas. Vai lá. Temural, temural, Paulo. Abre o dorsal. Aí, olha o temural, Paulo. O quarto de volta, mostrando o seu lado direito. Serrátil, Paulo. Aí, segura, segura. Serrátil. De frente, senhores. É o quadro rio, no norte ou no marco. Peço que retorne as suas posições iniciais. Aperta o glúteo, coloca a perna, Paulo. Aperta. Ainda de frente do polícius. Vai lá. Aperta. Aperta o palou. Aperta, Paulo. Ainda de frente, expansão dos dorsais. Vai. Aperta, Paulo. Lá do direito do dorsal. Aperta. De lado, seu negrado, pós-de-petoral Vai Olha o cerrate e o glúteo, Paulo Aê, aê o glúteo, o glúteo Ainda de lado, pós-de-clíceps Meu irmão é perfeito, velho Vai, glúteo, Paulo, cerrate De bós-de-clíceps Ainda de bós-de-clíceps Ainda de bós-de-clíceps Vai Tem mural, Paulo Vai, Paulo Puxa aí, Marlon Vai, Paulo Ok, senhores atletas A perna Ainda de frente, pós-de-clíceps A perna, Paulo Aí, 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 segura Ainda de frente, pós-de-clíceps Bem, Paulo Aperce, pós-dei-clíceps Vai Paulo, muito Derrate o Paulo, derrate De postas, de polícias Demoral Paulo, demoral, ae Vai lá Paulo, demoral, demoral Demoral Paulo, demoral Demoral Paulo Demoral 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 A perna Paulo Ae Ainda no frente do município Vai Paulo, volta pro ovo A perna Paulo A perna, a perna A perna Paulo A perna Paulo A perna Paulo Ae, segura Força mais a perna Paulo De lado, o seu melhor lado A perna da perna A perna também a perna Olha o glute Olha o glute Serrático, Paulo Ainda do lado A perna da perna Olha o glute Olha o glute, Paulo Serrático Ae Olha o glute, olha o glute De costas e de cartas do com o bíceps Vamos lá De novo Tem mural, Paulo Tem mural, tem mural Ainda tem costas Expansão de arsais Vai Paulo, tem mural Tem mural, tem mural Tem mural, tem mural De frente, senhores, no mais dos conosco Vamos lá Vamos lá Vamos lá A perna, aplaou A perna Vamos lá Muito obrigado Atletas, ao fundo do palco A perna A perna Obrigado A perna